É nóis maluco, a tibaia de novo, é um tema muito louco, olha lá, pegando o segundo, tá nós mandando, gente, mais ou menos, mais tá de cauda, vamos lá, quer, vamos lá. We're strong, don't feel proud, fast you're gonna know what it is for. We're strong, don't feel proud, we're strong, we're strong, we're strong, we're strong, we're strong. We're strong, don't feel proud, we're strong, 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 we're It feels good to move your mind I'll try to find Bonitinho, hein, trafic? Bonitinho! Volta a sua prima Volta a sua prima Gostar Ok, a sua prima A sua prima A sua prima Vem sair Vem E aí 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 E aí